Música Confeiteiros, tinham que fazer três cupcakes incorporando o estilo e a animação do Kentucky Derby. Anete, fale dos seus. Tá certo. Bom, eu quis representar a sofisticação do Derby. O primeiro tem o de panqueca de mirtilo. É bolo de leiteiro com cobertura de mirtilo e creme de manteiga, com caldo de bordo com mirtilo açucarado. No meio, o de pêssego e creme. É um bolo de baunilha com recheio de pêssego e cobertura de mascarpone e chantilly, enfeitado com uma ferradura feita de doce. O último é massa de chocolate, morango no meio e cobertura de creme de manteiga de champanhe com uma rosa de fondant. Candice, como estão os três cupcakes da Anete? Na Sprinkles, eu sempre uso um visual simples e elegante nos meus cupcakes. Eu acho que a estética aqui está linda. Em relação aos recheios com purê de frutas, temos um vencedor certeiro. Estavam todos deliciosos e fresquinhos. Chegou bem perto pra mim. Obrigada. Você usou ingredientes frescos e dá pra perceber. O de pêssego ficou bom. Esse eu acho que faltou um pouco de morango, mas o sabor e a textura ficaram bons. No geral, eu gostei do prato. Gostei do tema. Estava muito gostoso. Obrigada. James? Temos um cupcake de chocolate com cobertura de creme de amendoim e ganache. O outro cupcake é de chocolate bourbon e nozes. O bolo é de baunilha com calda de açúcar e bourbon. Creme de manteiga em cima com chocolate e nozes e um chapéu lilás. E por último, o de torta de morango, massa de baunilha, chantilly, morango. Algo leve. Florian? O cupcake de morango eu acho inaceitável aqui. Vou falar por quê. Seu prato está razoável. Eu gostei da decoração, gostei da arte, gostei da rosa e tudo mais. Acho que foi bem feito. Mas não vejo ligação entre esse e os outros dois. O morango é grande demais. A proporção entre morango, bolo e creme não deu certo. Eu acho que esse cupcake não combinou. Candice, o que achou? Dessa vez você caprichou no bourbon. Deu pra sentir o gosto nesse cupcake. Eu concordo com meu amigo Florian que o cupcake de morango foi um desastre nesse prato. Certo. Eu fiquei decepcionada. Eu entendo. Oi, Carla. Oi. Fala dos seus. O primeiro cupcake é de gotas de chocolate com cereja em conserva picada dentro e creme de chocolate e uma ferradura em cima pra dar boa sorte. O segundo é arriscado. É um cupcake de chocolate amargo, valrona, com pimenta rosa pra dar um toque especial coberto com merengue italiano em formato de rosa. O terceiro é uma massa de laranja e cenoura com nozes torradas e creme de manteiga de cream cheese e raspa de laranja, decorado com um chapéu. Candice? Acho que algumas coisas não combinaram aqui. No de chocolate com pimenta, o sabor estava presente, mas o bolo, embora macio, não estava muito leve, fofinho. O que eu gostei mesmo foi a quantidade de detalhes que usou na decoração dos cupcakes. O meu com chapéu de menina e o do Florian com chapéu de menino. Muito legal. Senhor Belangelo, você falou sobre se arriscar e isso é ótimo. A guerra dos cupcakes é pra isso. Mas acho que faltou execução. O cupcake de chocolate amargo e pimenta rosa seria bom se desse pra sentir a pimenta. Mas, no geral, a decoração ficou ótima. Tirando esse aqui, amei o prato. Achei a apresentação muito, muito boa mesmo. Eu devo admitir, os cavalos iam adorar o de cenoura. Obrigada. Confeiteiros, como sabem, agora os jurados precisam pensar. Até já. Acho que eu não devia ir embora. Na minha cabeça, os outros dois cupcakes estavam perfeitos. Eu estava tão nervosa. Não queria sair por causa do cupcake de pimenta rosa. Confeiteiros, nessa etapa tinham que captar o sabor e o visual da maior corrida de cavalos. James, Carla, os jurados gostaram de dois cupcakes seus, mas vocês tiveram um cupcake que acabou falhando. Então é o seguinte, sabor é só metade do desafio. A outra metade é a apresentação. E um de vocês passou por muito pouco. James, pode voltar para Kentucky, mas não para o Derby. Sinto muito. Fiquei muito decepcionado em sair. Queria chegar à terceira etapa, mas devia ter dado atenção aos detalhes. Confeiteiros, vocês tinham que usar temperos exóticos indianos para criar um cupcake tão romântico e misterioso quanto a Índia. Vamos conferir. Já conhecem Candace e Florian? Nosso convidado talvez o reconheçam da série americana Royal Pins. E o filme dele, Beholder, estará no Festival de Cinema de Los Angeles deste ano. É o astro de Hollywood e Bollywood, Rupak Jins. Legal. Ele é tão gato. E eu gosto disso. Oi, Lily. Oi. Você primeiro. Fale do seu cupcake. Tá legal. O que preparamos hoje foi um bolo inglês com manga e coentro. Recheado com coalhada de chutney de manga, com manga fresca e coberto com chantilly com leite condensado. Guarnecido com manga desidratada e um pedacinho de gengibre cristalizado. Candace, a Lily começou com o pé direito? Com certeza. Ótimo trabalho. Esse é um cupcake delicioso. Eu adorei o uso da manga. Eu só acho que o coentro ficou bem sutil. Mas uma delícia. Obrigada. A massa ficou um pouco densa. Mas eu acho que você equilibrou bem com o chantilly airado. Obrigada. Mas eu quase não achei o coentro. O ingrediente fez falta, então eu não gostei. Tá legal. Rupak. O cupcake ficou ótimo, mas quanto a deixá-lo mais indiano, talvez mais condimentos deixariam mais forte. Entendi. Obrigado, Lily. Obrigada. Oi, Darlene. Oi. Como é que vai? Vamos descobrir agora. Vamos sim. Fale do seu cupcake. Bom, como eu nunca fiz nada indiano, eu pensei em não fazer nada muito arriscado. É uma competição. Se não quer arriscar, fique em casa. Meu bolo de especiarias é muito bom. Então, usamos cardamomo, curry e cominho. Adicionamos coco torrado e cobrimos com creme de manteiga com cream cheese e manga. Florian? Dos três condimentos que usou, não reconheço nenhum. Mas você fez uma ótima cobertura, usou a manga muito bem. Só que disfarçou tudo. Tá. Você falou sobre não se arriscar, mas era melhor ter arriscado um pouquinho com os condimentos. Muito obrigado, Darlene. Obrigada. Oi, Cheryl. Oi, Justin. Fale do seu cupcake. Tá legal. Então, eu quis pensar grande e fazer algo diferente. Eu incorporei doze ingredientes. Dez estão na massa. Fizemos um cozido e recheamos um bolo básico. E cobrimos com creme de manteiga de chutney e de manga. E decoramos com semente de romã desidratada. Candace, a Sherry usou os doze ingredientes. Deu certo? Eu preciso dizer que o contraste foi um pouco demais pra mim. Eu teria gostado de uma cobertura menos doce e em contraste, ou uma massa com um pouco mais de sabor. Faltou sabor. Eu acho que usar os doze ingredientes não foi uma boa ideia. Acho que, sabe, exagerar e dizer... Ah, vou usar tudo só pra garantir que todos eles percebam os sabores. Eu achei um pouco exagerado. É, concordo com ele. Kevin. Oi. Fala do seu cupcake. Eu trouxe pra vocês um bolo de cenoura indiano. Um bolo americano diferenciado. Leva cenoura ao curry, grão de bico, uva passa e leite condensado na cobertura de cream cheese. Acho que a ideia foi boa e podia ter sido bem executada. Infelizmente, essa receita precisa de melhoras. Acho que o bolo não ficou nada gostoso. Ficou pesado e grudento. Muito molhado. E ele não ficou nada gostoso. Candace. Olha, foi difícil achar o bolo em meio a tantos ingredientes que eu sou. Mas eu acho que captou o sabor indiano. Eu senti o gosto de tudo. Era uma explosão de sabores indianos. Obrigado. Olha, é sério. Eu acho que você mandou muito bem ao deixar o bolo de cenoura assim, bem indiano. Então, parabéns. Mandou muito bem. Obrigado. Obrigado, Kevin. Obrigado. Confeiteiros, vocês aguçaram o paladar dos jurados. Vamos deixar que eles decidam. Então, até já. O risco que corremos por usar os 12 ingredientes no cupcake foi bem grande. Mas eu não vim à guerra dos cupcakes só para ir embora. Confeiteiros, vocês tinham que criar um cupcake inspirado nos sabores exóticos da Índia. Certamente esse foi um dos desafios mais difíceis. Foi, sim. Darlene, Cheryl, Kevin. Vocês exageraram um pouquinho no tempero. Mas um de vocês perdeu o controle do condimento. Infelizmente, Cheryl, você e o seu cupcake de 12 ingredientes estão fome. Eu lamento. Eu fiquei desmotivada. Eu esperava vencer esta guerra, mas acho que exagerei nas especiarias. E, dê uns. Eu esperava vencer essa guerra. Corta o mesmo que o seu poke foi bom. Então, eu agora vou me tirar um pouquinho de um pouco. E fica bem betral de Blu 미çof.